Nas imagens da câmera de segurança que registrou o momento em que um motociclista ateou fogo no prédio do jornal Folha da Região, em Olímpia. O caso foi na madrugada de quarta-feira. Nas imagens é possível ver quando o motociclista despeja um líquido armazenado em um galão e atea fogo no local. Logo depois, o homem sobe na moto e vai embora. Além da sede do jornal, onde também funciona o site e Folha e a rádio comunitária Cidade FM, as chamas atingiram a porta da casa do jornalista José Antônio Arantes, que fica no segundo andar do prédio. O jornalista contou que começou a ser alvo de ameaças e xingamentos por conta da divulgação de reportagens favoráveis a medidas restritivas de combate à Covid-19. Segundo o delegado que investiga o caso, até agora o suspeito que aparece no vídeo não foi preso.